Música 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 Não vai, não vai. Não vai, não some time A gente vai ver Se você não faz o que o que o que os estamos Você não vai a fazer E aí, e aí, e aí E aí E aí E aí E aí E aí A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! A Mãe! não fiel o leu o leu o leu o leu você vai você vai o leu o leu o leu o leu Já vou acabar com a mulher Você vai ficar com ela? Sim Você vai ficar com ela? Você vai ficar com ela? Você vai ficar com ela?